Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o ARK, galera, bem-vindos a Autopost aqui no canal do ARK, mais um prazer vocês comigo, galera, eu vou deixar o link para esse jogo aqui na descrição, porque esse jogo aqui, ele é simplesmente extraordinário, isso aqui é um belo mix entre roguelike, survival game e tower defense game, é muito legal nessa parte, tá, e além disso, esse jogo é gratuito, galera, é só você clicar lá, baixar e começar a jogar, o jogo é muito legal, ele foi lançado no início desse mês, eu tô com o jogo desde o início do mês, eu testei ele no início do mês, mas acabou que só agora eu tô conseguindo trazer pra vocês, galera, tudo bem? Então vamos pra nossa jogatina, antes de começar, eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, olha só, clicando aqui em progresso, você vê diversas habilidades que você pode ir habilitando, basicamente você tem experiência, você tem esses pontos de experiência aqui, você vai gastando aqui nessas habilidades pra ir liberando essas coisas, por exemplo, isso aqui dá, dá, pras árvores recrescerem, crescerem 20% mais rápido, isso aqui me dá o que? Stonegreeves, que faz eu me movimentar mais rápido, que é um tipo de item, isso aqui dá o que? Faz minha shrine dar um a mais de dano, isso aqui é muito bom, na verdade eu peguei tudo ali, né, ok, essa aqui é a shrine, isso aqui dá um escudo pra shrine, isso aqui eu já começo o jogo com duas madeiras e uma pedra, uau, isso aqui é muito bom, vou pegar isso aqui, definitivamente eu vou. Fora que tem alguns itens aqui que você pode iniciar, eu posso decidir qual item que eu vou iniciar aqui, por exemplo, eu quero mais um stone from rocks, isso aqui é 2 bolt damage, acho que isso aqui de 1 stone é melhor, bom attack speed e 20 more loot from chests, eu ainda não achei nenhum chest, acho que small buckler, é, acho que eu vou com small buckler mesmo, bom attack speed, acho que isso aqui é melhor, ok. Já já vocês vão entender o que que tá acontecendo aqui galera, tá, vamos lá, deixa eu voltar pra cá, vamos pra nossa jogatina e eu vou falando do jogo pra vocês, deixa eu dar play aqui, eu joguei o tutorial, vamos pro capítulo 1, galera é o seguinte tá, o jogo ele é um jogo de sobrevivência, eu não posso deixar minha shrine morrer, que é esse lugar aqui tá, então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é pegar madeira, basicamente isso. E falando em pegar madeira, agora eu tenho 3 madeiras, deixa eu abrir o menu aqui de construção, na verdade ferramentas, eu quero evoluir isso aqui, eu preciso de uma pedra pra evoluir aquilo ali, né, mas pra eu pegar aquilo ali eu tenho que ter um, uma pique, uma pique, uma pique aqui, pronto, é isso, deixa eu pegar isso aqui, vamos cortar aqui pra gente pegar essa pique, na verdade eu consegui evoluir, mandei mal. Ok, agora eu vou evoluir, porque aquilo ali vai me dar bônus pra coletar madeira, repara aqui embaixo galera, que eu tenho minha energia, tá vendo, por dia eu tenho uma certa quantidade de energia, acredito eu que isso também vai ser evoluído, né, em breve, mas por enquanto é isso, e com essa evolução que eu fiz ali, tá, eu posso pegar de uma a duas madeiras, eu tenho 20% a mais de velocidade em pegar madeira, infelizmente o tempo aqui não for suficiente, eu adoraria ter um bowl agora pra primeira wave de bicho, mas eu não tenho, contudo, como é a primeira wave, e eu evoluí a minha shrine pra ela atacar também, nesse início, tá, então eu acho que ela aguenta, tá, mas se você estiver jogando a primeira vez, não faça isso, faça um bowl ou faça uma torre, você vai precisar de pelo menos uma torre aqui pra passar esse primeiro dia, tá, porque senão não dá, beleza, então o dia passou, a noite passou, sobrevivi, deixa eu vir cortar mais madeira, eu preciso de três madeiras, né, se não me engano, era isso, não era? Três madeiras pro meu bowl, mas não necessariamente eu quero bowl, bom, eu vou fazer o bowl só pra mostrar pra vocês como é que funciona, e eu preciso de um pouco mais de madeira também pra pegar isso aqui pra me movimentar mais rápido, né, tá bom? Ok. Deixa eu pegar isso aqui, esse upgrade é interessante, vou pegar o bowl, eu ainda tenho mais um, deixa eu pegar mais madeira aqui, galera. Hello there. Veio mais duas, perfeito, infelizmente não dá pra fazer nada, mas dá pra colocar isso aqui, isso aqui, olha só, torres ao redor tem 20% a mais de range, que é muito bom, né, e isso aqui, torres ao redor tem 20% a mais de attack speed, tá, então, essas coisas aqui é bem interessante você enfileirar, né, pra você conseguir o máximo de attack speed, de dano e tudo mais das torres, né, deixa eu, eu vou construir isso aqui, vou construir aqui, depois eu vou colocar algumas torres aqui, primeiramente, depois eu vou colocar torres desse lado, ok. Eu gosto muito disso aqui, porque eu acho que range é um pouco melhor. Então, ok, deixa eu mudar meu modo aqui pra eu atacar também, importante. Por que eu não estou atacando? Ataca. Pera, eu não fiz meu bowl? Eu fiz o bowl. Eu fiz o bowl, deveria estar atacando também. Vai, don't know. Ok, vamos lá, galera, vamos continuar pegando madeira aqui. Perfeito. Tomara que saiam de duas em duas madeiras. Galera, sair com recurso no início é muito OP, e pegar madeira de dois em dois faz uma diferença enorme, tá. Vou pegar o máximo de madeira possível aqui, basicamente o que eu preciso por enquanto. É madeira. Perfeito. É, não foi tão bom, mas está ok. Vou fazer uma torre aqui, que nós vamos precisar, tá. Deixa eu fazer uma twig cannon desse lado, perfeito. E sobrou duas madeiras. Acho que vou fazer uma flag aqui também. Acho que vou fazer desse lado, porque tem vários bichos vindo de baixo. Eu vou fazer mais uma twig cannon aqui, e depois eu coloco duas aqui do lado. Acho que isso vai dar um up aqui pra gente. Deixa eu passar o dia. Vamos lá. Eu quero... Eu quero ficar no modo combate. Hum. Eu acho que não está... Por que eu não estou atacando? Ah, eu tenho que clicar. Está aí uma coisa que eu não lembrava. Ok. Oh, God. Oh, não! E é assim que se perde mais, galera. Ganhei quatro pontos de experiência e habilitei um novo item, que é mais um de madeira das árvores, que é a Large Blade. Que é maravilhoso. Então, ok. Mais um de madeira sempre faz uma enorme diferença, galera. Vamos lá de novo, tá? Vamos no progresso. O que eu habilitei aqui foi o quê? Cadê? Não, foi em itens, né? Itens mais um de madeira das árvores. Sempre. Uau. Eu acho que mais um de madeira das árvores é muito OP. Eu consigo levar dois negócios? Não, né? Infelizmente não. Ok. Mais um de madeira da árvore faz enorme diferença. Eu tenho oito pontos aqui. Eu poderia ir evoluindo essas coisas também. Uau. Isso aqui eu preciso de 50 pontos, 40 pontos e tudo mais. Minha shrine. Eu não preciso disso. Isso aqui vai me dar o quê? Stone pickaxe. Não preciso. Stone bow. Que aumenta o dano em ataque speed. Não preciso. Aumenta o move speed. Não preciso. 20% de growing fast. Também não preciso. É. São... Ok. Eu vou guardar esses pontos aí, então. Vamos voltar. Vamos jogar de novo, galera. E agora vai, tá? Vamos pro capítulo 1 aqui. Vamos lá cortar. Eu já saí com... Eu saí com 2 e 1, né? Acho que 2 e 1 é exatamente o que eu preciso pro meu wooden axe. Perfeito. Então, agora... A nossa capacidade de pegar madeira é muito maior, tá? A gente já começa com a capacidade de pegar madeira aqui no início muito maior. Olha só. Peguei 3 madeiras nesse início. 3 madeiras, galera. Uau. Deixa eu pegar isso aqui também. Acho que eu vou pegar só madeira nesse início. 5. Perfeito. Vou pegar mais um pouco aqui. Maravilhoso. Ok. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer duas torres. Colocar uma torre aqui. E outra torre aqui. Perfeito. E eu posso ir pra noite, né? Não vou fazer o bow ainda. Acho que não vale a pena. As torres são melhores, no geral. No geral, compensa mais você ter torres do que ter... Do que ter o bow. E uma das coisas que eu vou ter que fazer aqui, com certeza, É aumentar o ataque e tudo mais dessas torres, né? Os ataques vieram de baixo, né? Quer saber? Eu vou construir... Deixa eu pegar um pouco mais de madeira. Let's go. Um pouco mais de madeira aqui. Essa. Vamos pegar ali embaixo. Só veio duas. Pena. Meio azarado. E tudo bem. Aqui veio mais duas. Holy cow. E vamos pegar mais um pouco aqui. Agora veio três. Ok? O que eu vou fazer aqui é aumentar o range. E aumentar o ataque speed. Perfeito. E além disso, dá pra eu colocar mais uma torre de cara. Maravilhoso. Eu posso construir meu bow? Não. Mas eu posso construir meu pickaxe. Vou fazer isso. Porque eventualmente... Se bem que eu acho que eu não vou precisar de pedra, né? Acho que eu não vou precisar de pedra. Só que eu faço armadilhas. Mas ok. Então fiz meu bow, tá? A noite. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vários bichos vindo desse lado aqui agora, né? Um pouco mais complexo. A terceira noite vem bichos mais fortes, né, galera? Então fica um pouco mais complexo. Um pouco mais difícil. Perfeito. Vamos pegar mais madeira. Vamos aqui pra parte da madeira. Hello there. Madeira. Três, três. Calma. Boa. Boa, boa, boa. Três é uma torre. Eu tenho uma chest ali, hein? Vou tentar abrir ele. Nunca abri uma chest. Na verdade, essa é a primeira vez que isso me acontece. Eu não sei se eu gasto pontos. Como assim eu tô longe? Tô do lado o negócio. É, realmente gasta pontos. Me deu alguma coisa, né? Nem sei o que me deu. Eu acho que não valeu a pena. No final das contas. Ok? Deixa eu abrir aqui. Vamos construir mais uma torre desse lado. Construir uma torre desse lado. Aqui também eu vou colocar isso aqui pra aumentar o range. As torres ao redor. Boa. Sobrou duas madeiras. Duas madeiras não me dá muita coisa. Eu vou aumentar o dano nessas torres aqui, então. Pronto. É isso. Vamos deixar a noite vir. Vamos ver se a gente consegue passar mais essa noite aqui, né, galera? Realmente os bichos estão vindo de cá. Agora nós temos muito mais torres. Reparam, galera. Só porque nós aumentamos nossa capacidade de farm. Aquela sabelinha aqui que estava destruindo a gente em todo momento. Nós já conseguimos derrubar ela tranquilamente. Maravilhoso, galera. Let's go, baby. Vamos pegar aqui um pouco mais de árvores. Talvez eu tenha que começar a me preocupar. Que pena, cara. Só está vindo de duas em duas. Vamos pegar aqui. Três, finalmente. Vamos pegar mais aqui. Mais três. Boa. Talvez nos próximos upgrades eu tenha que começar a me preocupar com... Deixa eu colocar uma de cá. Uma de cá. Perfeito. É o que dá para fazer por enquanto. Não consigo fazer essas coisas aqui. Ah, eu posso fazer armadilhas. Interessante. Ah, o Alclone's low in the enemy por 25% a cada 4 segundos. Interessante. Bem interessante. Tá aí umas coisas que eu não sabia. Essas outras aqui eu não habilitei. Isso aqui é o quê? Mais um de energia por dia. Isso aqui dá mais um de energia por dia. Tá aí outra coisa também que eu não sabia. A gente vai ter que criar isso aqui, né? Um de energia por dia faz enorme diferença. Aqui a gente tá vendo bastante bicho ali, né? Acho que a gente vai conseguir passar algumas waves aqui. Espero eu. Uau. Vocês viram? Ok. Foi? Night time ainda. Ok. Vem mais um bicho ali. Acabou? Ainda não. Ainda tá vindo. Uau. Perfeito. Deu a noite. Vamos pegar essas árvores aqui. Algumas árvores cresceram, né? Vocês repararam ou não? Tiveram algumas árvores aqui que cresceram. Essa aqui, ó. Acho que ela não tava aqui. Eu acho. Tava, galera. Deixem nos comentários. Vocês vão conseguir voltar o vídeo. Deixa eu pegar isso aqui. Maravilhoso. Gastei toda a minha energia. Então, agora o que eu vou fazer é... Eu, de fato, vou construir um negócio desse. Será que os bichos destroem aquilo ali? Eu confesso que eu não sei. Ah, isso não soma. É só. Eu só posso ter um pra fazer diferença. Ok. Deixa eu construir mais torres. Deixa eu construir esse lado aqui que é melhor. Aqui e aqui. Perfeito. Acabou. Vamos passar. Vamos pra noite. Vamos ver se a gente consegue passar essa noite. Uou! É um boss agora? 35 de vida? What the fuck? Tá aí uma coisa que nunca me aconteceu. Nunca enfrentei um boss aqui. Eu não tenho a mínima ideia de como é isso. Oh, God. Oh, God. Uou! Destruiu os nossos primeiros boss. Boa. É isso. Somos monstros. Próxima vez eu vou colocar essas coisas aqui no meio, né? Acho que vale mais a pena. Então, ok. Eu tenho mais um de energia, certo? Maravilhoso. Vamos cortar a árvore. Não denuncie a gente pro meio ambiente, galera. Por favor. Eu ia falar Ibama, tá? Eu ia. Quase falei Ibama aqui. Também que vocês não viram. Melhor do que ficar pegando de 2 em 2 é pegar de 3 em 3, né? Tendo um de energia a mais. Um de energia a mais e pegar de 3 em 3 são 12 madeiras no dia. Desse jeito que não tá vindo nada. Então, ok. Peguei 10 madeiras. Ok, ok, ok. Dele ser melhor. Dele ser pior. Eu tô com medo de começar a vir bichos desse lado e desse lado. Então, só que compensação. Acho que eu vou... É. Eu vou, na verdade, fazer torres aqui. Aqui. Vou fazer uma de cá também. Pronto. Ok. Eu sinceramente não sei se é melhor fazer um labirinto ou alguma coisa do tipo. Até agora, o que eu achei mais efetivo é simplesmente você ter mais torres. Pelo menos é o que me parece. Ter mais torres é melhor. Uau, tá vindo muito bicho agora. Mas por enquanto não vendo nenhum bicho que é extremamente forte, né, galera? Let's go, baby. Passou a noite. Vamos pegar a madeira. Madeira. Eu liberei outras coisas ali pra construir. Tem pressão. Não, liberei não. Ok. Ferramentas. Só que eu não preciso de nada. Poderia fazer meu bowl. Ajudaria, talvez. O problema do bowl é que ele gasta três de madeira. E três de madeira é uma torre. E a torre é um ataque automático. O bowl tem que clicar. Ok. Já estou tendo que andar bem longe pra pegar madeira. Então, de repente, eu posso começar a considerar a fazer... Vou fazer aqui agora. Quero uma dessa, uma dessa. Vou fazer aqui embaixo também. Uma aqui e outra aqui. Perfeito. Basicamente, eu estou rodeando isso aqui pra eu ganhar todos... Pra eu aproveitar o máximo de bônus possível aqui, galera. Tá? Basicamente, é isso que eu estou fazendo ali. Vamos ver se essa noite a gente vai passar. Tem bichos vindo por aqui, né? Ali tem algumas abelhinhas. Abelhas fortes. Bem resistentes, inclusive. Aqui embaixo, como é que está? Estamos indo bem agora, hein, galera? Agora estamos indo bem. Mas repara a quantidade... Uou, isso aqui é novo. Uou. Aquilo ali é novo. Eu preciso pegar madeira. Então, eu já vou ficar aqui. Ainda tem mais dois bichos pra vir. Tá vendo? Aparentemente, são galinhas. São galinhas aparentemente poderosas, né? O negócio demora ali. Ah, galera. Agora que eu reparei, é um minuto por round. Interessante. É uma coisa que eu não sabia. Vamos pegar essa madeira. Vamos pegar essa madeira. Vamos pegar essa. Essa e essa. Beleza. Dez madeiras. Não foi ruim. E vamos fazer mais torres. Vamos colocar uma aqui. E uma aqui. Vamos colocar uma aqui. E acabou. É isso. Vamos pra noite. E vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver à noite aqui, galera. Olha que da hora. Olha os bichinhos vindo. Eles me atacam. Eu posso atrasar eles. Ah. Interessante. Bom saber disso. A gente pode atrasar eles. Tem mais quatro bichos pra vir. Eu vou andar um pouco aqui pra já ficar perto da madeira. Adiantar meu serviço. Olha a galinha. Olha a galinha. Muito bom. Eu espero que eu vou conseguir sobreviver a isso. E vamos lá. Vamos pegar um pouco mais de madeira. Galera, esse jogo é muito relaxante. Fala sério. Olha o som disso. A música. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí. É muito boa. Vou pegar isso aqui. Perfeito. Sério que deu uma madeira? Não tem como ele não ir dar uma madeira só. Ok. Ok. Mudar a montanha aqui e voltar pra lá. Pra gente fazer nossas coisas. Let's go, baby. Quero mais... Uma... Duas torres aqui. Mais duas torres aqui. E eu já preciso começar a pensar na próxima seção de torres. Na verdade tem duas ali e duas aqui embaixo. Daí eu tenho que pensar na próxima seção de torres. Let's go. Vamos pra noite de novo. Eu estou achando que no próximo boss eu vou cair. Eu não vou aguentar o próximo boss. Mas imagina eu que nós já coletamos um monte de experiência aqui. Eu sinceramente acho... Uau. Olha a quantidade de bichos vindo agora. Ok. A gente tá conseguindo aí. Mais cinco bichos ali pra vir. Um lanche de galinha provavelmente. Estou ok. Deixa eu chegar perto de novo da madeira. É bom otimizar o tempo aqui, né? Por enquanto, galera. Eu só vi madeira e pedra aqui, tá? Eu não sei se tem outros recursos. Imagino eu que não. Mas por enquanto só tem madeira e pedra. Posso clicar assim que ele vai. Interessante. Ok. Vamos pegar isso aqui. Sobrevivemos a mais uma noite. Acho que esse é o máximo de dias que eu já sobrevi, galera. De verdade. São dez dias. Uau. Antigamente eu sobrevivi a dois. E não tô zoando. Vamos pegar mais um pouco aqui. Perfeito. Ok. Vamos lá. Vai dar pra fazer tudo? Não vai. Que pena. Vai ficar faltando um de madeira. Tudo bem. Vou colocar duas aqui. Perfeito. E vou colocar uma aqui. Ficou faltando uma aqui. Isso tá ok. O que eu vou fazer aqui, então, é... Você tá aqui. Você pega nos três. Esses caras aqui estão sem você, né? Você tá de cá. Então, aqui tem que ser você. Perfeito. Você tem que ser aqui. Isso aqui ficou no lugar errado. Então, isso aqui ficou no lugar errado. Vou ter que destruir isso aqui. Oh, mandei mal. Ok. Whatever. Hello there. Um monte de conquista subiu aqui em Biologista e Conquista Algançada e Night Sleep. E, aparentemente, agora é um boss de 130 de vida. Vamos conseguir sobreviver? A resposta é... Eu acho que não. Uau. Não? Com certeza. Oh, God. Oh, God. Meu Deus. Sobrevivemos. De alguma forma, sobrevivemos ao boss de 150 de vida. Tá bom. Isso provavelmente diz que... Nós estamos fazendo da maneira correta isso aqui, né? Vamos pegar essa árvore. Vamos pegar essa outra. Temos alguns segundos ainda. Deixa eu pegar as outras aqui. Eu vou ter que destruir uma das torres que eu mandei mal. Uau. Não tem mais árvores? Essa árvore aqui. O que é isso? É uma coisa que eu nunca vi. Poxa, eu quero pegar isso aqui. Eu quero saber o que é. Não sei. Tenho a mínima ideia. Teleporte, será? Mais árvores aqui em cima. Perfeito. Vamos voltar lá pra baixo. Ficou a noite, galera. Não deu tempo de voltar, tá? Estou voltando aqui pra vocês verem. Deixa eu primeiro destruir isso aqui. Perfeito. E agora eu vou colocar isso aqui. Beleza. Deixa eu construir torres aqui e aqui. Maravilhoso. E aqui embaixo eu já vou colocar a bandeira, eu acho. Beleza. Eu vou ir aproveitando o máximo os bônus que eu posso aqui. Beleza. Estamos indo bem, eu acho. Mais quatro bichos só. Acho que a gente vai conseguir passar esses quatro bichos. Deixa eu ficar próximo aqui de novo da madeira. Vamos lá, galera. Vamos até, né? Acabar nossos pontos aqui. Até a gente ser morto. Vamos ver quantos dias a gente consegue sobreviver. Ok? Vamos continuar construindo nossas torres. Quero uma aqui. E outra aqui. Acho que tá quase completo, né? Ah, não. Não está, não. Na verdade, aqui falta a flag. Pronto. Ok. Let's go, baby. Vamos pra noite. São um total de... Uau! 32 inimigos agora. Uau! O negócio é que essas galinhas já não estão conseguindo tancar mais, né? Será que vem outro tipo de bicho? Galinhas maiores, talvez? Ok. Aparentemente estão vindo galos agora, né? O barulho é diferente. Mas ok. Só faltam cinco bichos. Acho que nós vamos sobreviver de novo. Deixa eu ficar próximo à madeira. E aqui eu tenho isso de novo. O que é isso? Será que eu entro nisso? Eu pisei nisso. Socorro. O que isso quer dizer? Até a mínima ideia, galera. Também estou descobrindo agora. Falta só dois bichos. Mano? Perfeito. Ok. Vamos pegar aqui. Galera, olha onde nasceu uma árvore. Então ok, né? Já que você insiste. Colocar uma torre aqui e outra aqui. Deixa eu colocar uma torre aqui e outra aqui. E beleza. Vamos pra noite. Vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver essa noite aqui agora, galera. Dois spawn em 32 bichos de novo. É, de fato são galinhas diferentes agora. Agora eu estou enfrentando somente galinhas. Inclusive aqui é uma boa região pra se colocar armadilha, né? Porque eles sempre passam por aqui. Vamos ver se aqui embaixo tem algum lugar que a gente consiga verificar que eles sempre baixam style aqui. É, acho que style aqui eles sempre passam também. Vou colocar uma armadilha aqui. Ou talvez nesse, porque aqui eles já começaram. Não, aqui mesmo. Acho que é aqui. Ok? Falta um bicho só. Ok, galera. Vamos pegar o material de novo. Ok, galera. Vamos pra próxima noite? Eu deixei um pouco de madeira aqui de reserva, porque eu quero colocar os negócios que dão slow. E de fato esse tile aqui me parece um bail tile. Vou colocar aqui primeiro. Desse lado aqui, me parece que aqui é um belo tile pra se colocar. E aqui em cima, sinceramente, me parece que... Aqui? Parece que eu não me lembro agora. Tem mais bichos vindo por aqui? Não tem? Caramba. O que ele tá ali me parece que foi bom? Será que tem alguém vindo por aqui por cima? Espero. Aparentemente não. Ok. Eu vou ter que fazer mais torres, então. Sei lá. Cadê esse unki que ficou pra trás? O cara tá perdido. Deixa eu achar ele, galera. Um segundo. Ok. Vai limpar. Vai limpar. Vai limpar. É uma tartaruga. Vocês viram? Que da hora. Deixa eu tirar isso aqui que tá me atrapalhando a construir minha base. E deixa eu tirar o outro ali também. É isso. Ok, galera. Vamos pra noite. Aparentemente é um boss. Eu não tenho a mínima ideia de onde ele vem. Tá? Mas eu vou tentar utilizar uns mudpulls pra tentar atrasar ele. Aparentemente ele não vem por aqui. Oh, God. Ele veio por cima. Não. Ele veio de cá. Oh, não. Pera. Ah. Oh. Ele passou no meio das torres. What the fuck? Ah. Nossa. Uau. Essa foi por muito pouco, galera. Por muito pouco. Tá? Mas vamos lá. Estamos sobrevivendo ainda. 16 dias. Uau. Ok, galera. Mais uma noite. Vamos ver como é que a gente vai se sair. Enquanto a gente tá indo muito bem, né? Muito bem. Obrigado. Se bem que agora veio um monte de lesma. Não sei o quão preparados estamos pra essas lesmas, não. E fora que essa aqui tá passando aqui por baixo. Talvez eu tenha que colocar alguma coisa de slow aqui embaixo. Mas por enquanto estamos indo bem. Ah. Por enquanto tá tranquilo. Ah. Faltou a de cá, né? Eu esqueci de colocar a de cá. Ok. Vou fazer isso. Mas primeiro eu vou tirar essa madeira aqui. Vou tirar essa, aquela. Daí eu coloco uma aqui. Uma de pool. E eu vou continuar expandindo nossas torres. Ok. Mais um dia que a gente sobrevive, galera. Eu acho. Let's go. Ok, galera. Deixa eu colocar uma de pool. Eu acho... Eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. Por... Por via das dúvidas eu vou colocar nos dois aqui. Eu acho que é ali. Eu acho que tá correto isso. Vamos construir mais algumas torres. Acho que a parte de baixo... Não. Estão igualadas as quantidades de torres. Vou colocar essas duas aqui. Aqui embaixo. Vamos pra noite. Vamos ver se a gente sobrevive à noite, galera. Let's go, baby. Let's go. 30 bichos. Deram spawn. Um monte de lesminha. A gente tá indo bem, galera. Acho que a gente tá usando muito bem os buffs, né? E essa mud pool aqui, ela ficou num bom lugar. Ela não deu slow nessa, mas tá ok. Provavelmente eu vou ter que fazer uma mud pool exatamente aqui, assim, ó. Onde os bichos estão chegando. Mas eles estão chegando bem mais próximos agora, né? Isso é uma verdade. Acho que é um dia que a gente sobrevive aqui, mas agora... É. Eles estão tancando muito mais. Ok. Let's go. Acho que vai dar certo. Deixa eu ficar perto das árvores aqui de novo. Coletar mais madeira, mais recursos, construir mais torres e expandir nossa base, galera. Já volto. Ok, galera. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu falei que eu ia construir um mud pool aqui, né? Acho que valia a pena. Além disso, eu vou colocar mais duas torres internas aqui. Perfeito. E esses dois de madeira eu vou segurar. Por enquanto. E se for necessário, nós vamos construir mais alguns mud pools. Uau. Agora veio muito monstro. Veio variado, mas veio muito. Aumentou a quantidade, com quase certeza. Esses bichos aqui, eles aguentam muito. Eles estancam bem. Talvez fosse o caso de fazer dois negócios desses aqui. Tentar dar slow neles. Aqui em cima como é que tá? Ali em cima já morreu todo mundo. Ok. Ok. Passamos. Ha. 18 dias, galera. Vamos pro 19º dia aqui, galera. Vamos ver quantas criaturas vão dar em spawn agora. 50. Um pouco mais. 40. Será que mais ou menos 50 criaturas? Nós estamos bem munidos aqui, galera. Eu acho que o fato de a gente ter usado os buffs da forma que eu usei aqui faz bastante sentido. Tá fazendo uma baita diferença pra gente. Eu tenho que colocar lama pool desse lado. Eu já vou marcar aqui. Vou colocar aqui e outro aqui do lado. Do lado direito. Eventualmente eu vou colocar ali. Acho que mais essa noite que nós vamos conseguir passar. Hum. Você veio por aqui. Ele veio por aqui. Eu tenho quase certeza. Uou. Bichos novos. Bichos novos ali, galera. Deixa eu já ir pra perto das árvores aqui. Pra não perder tempo. E dar tempo de voltar. Tem duas aqui. Três. É. Acho que aqui já tá. Ok. Let's go. Mais uma conquista, galera. O bruxo. The Witcher. E aparentemente mais um boss, né? Vamos ver se a gente vai conseguir passar desse boss aqui agora, galera. Vem da parte de cima. Deixa eu dar uma olhada pra cara dele. Uau. Tem duas. Uou. Já era. Muito forte. Uau. Oh, não. Oh, não. Ah. Ah. Novo record, galera. Fizemos 232 pontos de experiência. Habilitamos um novo item que é a Plastic Happier. Que dá 28% a mais de loot dos chests. Deve querer dizer alguma coisa. Eu encontrei só um chest aqui. Eu não sei se vale a pena ficar investindo em chests. Mas é isso. 232 pontos de experiência. Vai dar pra fazer belos upgrades. Imagino eu. Belíssimos upgrades. Se bem que isso aqui gasta 40 agora, né? Então agora a torre ataca 2 de dano. E ataca 30% mais rápido. Isso aqui. Isso aqui faz muita diferença no início. Isso aqui é... Começar com 4 madeiras e 2 pedras. Pode ser interessante. Steel Wax. Que aumenta a velocidade e a quantidade de recursos que você pega, né? Primeiro eu peguei isso aqui. Que aumenta a quantidade de recursos. Isso aqui aumenta ainda mais. E tem algumas coisas aqui de chest. Tem isso aqui que me dá mais de 1 de energia durante o verão. Ganhar mais 1 de madeira das árvores quando estiver no outono. Enfim. Tem várias upgrades aqui que nós podemos fazer, galera. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu acho esse jogo aqui extraordinário. Dá pra você jogar ele durante muito tempo. Se você fizer um score melhor do que o meu, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer ver, tá? Se você quer ver mais episódios aqui de outposts, deixa aí nos comentários também. Que eu posso fazer mais alguns videozinhos aqui pra gente. Tudo bem? Meu nome é o Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.